Música Tudo bom pessoal? Bom, como vocês viram, o título do vídeo de hoje é polêmico A gente vai, vamos tocar em alguns assuntos aí que podem incomodar algumas pessoas Eu me lembro que algum tempo atrás, um ano e pouco, dois, mais ou menos Eu fiz um vídeo falando porque os brasileiros são mal vistos no exterior Eu fiz aquele vídeo porque eu estava começando a gravar vídeo Então eu colocava muita emoção ainda na coisa Eu não falava de uma forma mais fria, mais objetiva, mais impessoal E ali eu ainda estava com a inexperiência de colocar emoção naquilo que a gente fala Então eu vou tentar fazer esse outro vídeo aqui de uma forma mais impessoal E eu gostaria que quem estivesse assistindo assistisse também de uma forma impessoal Sem aquela paixão obcecada por aquilo que a gente quer escutar Por aquilo que a gente quer enxergar Por aquele risco de esperança que muitas vezes eu vejo o brasileiro se apegando nele Se segurando nele até o último dos últimos Porque aquela velha lenda, o brasileiro não desiste nunca Não desiste nunca e não aprende nunca também Então isso é uma coisa que às vezes a gente fica um pouco frustrado de ver Mas vamos lá, vamos tocar nesse assunto Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Semana passada eu fui jantar fora E o Rafa levou um amiguinho dele O Rafa chamou um amigo dele Que é muito amigo dele, joga com ele Ele é um americano E ele resolveu A gente foi jantar, fomos comer um churrasco numa churrascaria aqui perto Que se chama Texas de Brasil É uma rede de churrascarias brasileiras Que existem aqui já há bastante tempo Então eu vou contar pra vocês algumas coisas que aconteceram Que eu quero que você reflique Quando eu recebi a conta Eu... Tá aqui a conta Eles marcaram aqui que eles deram um desconto Pra... Pelas crianças, que eles cobram metade Porque os dois tem 10 anos Então eles deram aqui o desconto E... Foram... Eles cobraram aqui Quatro sprites Duas cocas Quatro jantares Dois com 50% de desconto Uma torta de limão Que o Rafa comeu E um Brazilian cheesecake Que o amiguinho do Rafa comeu Essa conta aqui Ela deu 179 dólares E 22 centavos Com 10 dólares e 75 centavos De taxa De imposto E aí deu um total de 189 dólares Que vocês podem olhar aqui Certo? Bacana Aí o que que aconteceu? Eu... Fui colocar o chip, né? Porque aqui nos Estados Unidos Vocês sabem que é muito comum Você dar o chip Você dar a gorjeta A gorjeta Eu acho que esse é o nome mesmo E... Na hora que eu olhei aqui embaixo Geralmente os restaurantes colocam Sugeridos, né? O chip sugerido Que tá aqui Aqui embaixo Você vê 15% dá 34 18% dá 40 20% dá 45 Peraí 20% de 189 a 45 Fiquei curioso Geralmente quando você vai pra algum lugar E eu falo pra vocês de vários restaurantes Tá? Não... Não é só esse não Muitos restaurantes Geralmente os restaurantes latinos Os americanos Eu nunca vi isso acontecer Mas os restaurantes latinos O que que eles fazem? Já incluem os 15 a 18% Que são normais Você colocar Isso é normal aqui nos Estados Unidos Eles incluem na conta Mas aí eles não te falam Eles colocam de uma forma muito discreta ali E aí escreve embaixo Tip Pra você Que sentou ali no restaurante Não tá muito acostumado Ou tá muito acostumado Com o sistema americano De tratar E não tá esperando Que alguém vai ser esperto com você Você vai lá e fala Poxa, deixa eu pôr aqui mais 18 20% de tip Pra esse garçom que me atendeu super bem E na verdade você não pagou 18 Você pagou 36 Porque já tava incluído E você nem percebeu Isso me fez pensar De novo Porque muitas e muitas vezes Eu já me decepcionei demais Com a comunidade brasileira Aqui nos Estados Unidos Eu nunca tive problema com o americano Nunca Nunca, 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 nunca Mas eu já tive muitos problemas Com o brasileiro É o brasileiro que você Começa a querer crescer Se destacar Ele vai lá e começa a querer Criar problema pra você Ele começa a querer inventar história Ele começa a criar situações Uma coisa que o brasileiro adora É começar a armar Situaçõezinhas Pra eximir de si a culpa E transferir isso pra terceiros Eu vi isso acontecer aqui muitas vezes Muitas vezes A culpa nunca é dele As pessoas O ser humano já tem dificuldade Muito grande De às vezes assumir culpas Né Mas o brasileiro tem uma forma especial De fazer isso Que é muito complicado Outra coisa Eu vejo muita gente chegando Aqui nos Estados Unidos E eu falo isso constantemente Pra todo mundo Muitas vezes Eu já falei isso aqui As pessoas vêm muito preocupadas Com visto Brasileiros Vêm muito preocupados Com visto Eu não vejo um europeu Acontecer isso A gente tá com o escritório Quem já viu Quem não viu Vai lá dar uma olhada Quem já viu A gente já deve ter visto No nosso site A gente tá com dois escritórios Não são Coworking não São salas Não são salas pequenas Lógico Porque a gente tá começando Lá agora Mas a gente tá já com o escritório Em Portugal Na Espanha E se Deus quiser Até o final do ano A gente deve tá com mais dois Pequenininhos Em lugares onde a gente tem mais clientes Ou seja A gente vai ter um ponto de atendimento Daqueles clientes Em específico Nesses países Nessas cidades Desses países Não são vários Vai ser uma em cada uma Dessas aí Que a gente tem mais Contatos comerciais E mais negócios Que a gente tá realizando Então eu resolvi fazer Bases bem pequenas Mas que a gente pudesse Ter um espaço nosso Pra atender esses clientes Que a gente já tem feito isso Há pelo menos um ano e meio Dois A gente já tem esse Estreitado esse relacionamento Então Eu não vejo O espanhol Chegando nos Estados Unidos Falando assim Olha Qual que é o mínimo Que eu posso fazer O que que é o mínimo Que eu posso fazer Eu vou pedir meu visto Se meu visto For atendido Se ele for concedido Aí eu vou investir Mas qual que é o mínimo Que eu preciso investir Quando meu visto tiver Essa palavra mínimo Ela me incomoda tanto Porque eu Eu vivi tantos anos No Brasil Ouvindo qual que é o mínimo Que você faz Qual que é o mínimo Que você cobra Qual que é o mínimo Que você pode Mas quando o brasileiro Quer ele quer pagar o mínimo Mas ele quer que você Dê o máximo Ele quer pagar o mínimo Pelo seu serviço Mas ele quer que você Se entregue ao máximo Eu costumo dizer Que o brasileiro Ele se acha titular De muitos direitos Mas se acha Titular de pouquíssimas Obrigações Aqui eu aprendi Que as coisas Não funcionam desse jeito Na verdade Nos países Com os quais A gente tem relacionamento As coisas não funcionam Assim em nenhum deles E isso Me decepciona bastante Quando eu vejo Alguma pessoa Aqui Do meu país natal Agindo Dessa forma Ele sai do Brasil Mas o Brasil Não sai de dentro deles Eu vejo muita gente Preocupado com a eleição Eu vi agora Semana passada O Tiririca Fez um discurso Sensacional E aí ele terminou O discurso E no dia seguinte Ele já falou assim Não, mas se o Lula For presidente Eu voto nele Aí perguntaram Poxa, mas e todas Essas denúncias Que tem contra ele Ah bom Se ele for preso Aí não tem como Votar nele Mas se ele não for preso Eu voto nele Percebem gente Que talvez o maior Problema do Brasil Seja o brasileiro Querer votar Em ignorante Gente Que não tem um preparo Para estar ali Mas ele quer votar Porque ele é famoso Porque viu na televisão Só por isso Porque ele é famoso Então é fácil ele se eleger Ele simplesmente Começa um ano Dois antes Fazer algumas palhaçadas Na internet Falar alguma besteira Dá um Um ibopezinho Aparece na televisão E aí sai candidato E é eleito Então isso Me preocupa muito 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 Porque eu sei o quanto Eu estudei E eu acho que eu estudei pouco Agora em abril Eu estou começando um outro curso De pós-graduação Aqui nos Estados Unidos Porque eu acho que eu estudei pouco Na minha vida E olha que eu já estudei bastante 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 mesmo E eu fico olhando as pessoas E eu falo Poxa Como é que a pessoa pode Contratar Para Contratar Eleger Para administrar Um país Um sujeito Que nem sequer Chegou a se formar No colegial Ele Como é que a gente pode esperar Que ele tenha um conhecimento Técnico específico Ou pelo menos Um conhecimento Amplo Não tão específico Mas que saiba direcionar Uma coisa Ou outra Ou contratar Pelo menos uma equipe Entendeu o que essa equipe Está falando para ele Ele não precisa ser Gênio PHD Alguma coisa Mas ele Na hora que ele contrata Um economista Para explicar para ele Ele é o gestor Ele tem a caneta na mão Na hora que o economista Vem falar para ele Um administrador Vem falar para ele Um advogado Vem falar para ele Um outro profissional qualquer Vem aconselhar ele Dentro daquela equipe Se ele quer realmente De verdade Ele próprio Gerenciar E tomar decisões Como que uma pessoa Que não tem um conhecimento Mínimo básico De gestão Pode ser capaz De tomar essas decisões Tão importantes Em nome de 200 milhões De pessoas Percebem isso? Aí outro dia Eu fiz um vídeo Faz tempo já Eu fiz um vídeo Falando assim Poxa Mas é um absurdo O Brasil Com 200 milhões De habitantes Ter esse tipo De atitude Ainda Um número muito grande De pessoas Com pouca cultura Com pouca informação Porque é muito fácil Você comprar essas pessoas Quando elas estão na miséria As pessoas se vendem Por um pedaço de pão Se vendem por uma bolsa Uma cesta básica Por uma bolsa auxílio Por uma bolsa família Por uma bolsa preso Preso receber bolsa Gente Aí vem o cara Aí vem o O cara dos direitos humanos E vem falar que não Porque a família dele Vai passar fome Pô, mas ele não estava Preocupado com a família dele Quando ele foi matar Outra família A família que ele matou O cara Que era o chefe da família Que trabalhava Essa sim Está passando fome De uma forma Totalmente inocente Totalmente Incoerente Né Aí as pessoas Vem e falam assim Não, mas Bolsonaro 2018 Eu não vou fazer campanha Para ninguém Mas para ninguém Enquanto eu não tiver Uma convicção Muito grande Do que que As outras pessoas Estão falando Não temos Candidatos Eu escuto isso Há 43 anos Não temos candidato Vamos votar no menos pior Isso eu escuto Há 43 anos Pô, não vota ninguém Então ninguém vota ninguém Né Ah não Mas aí se eu não votar ninguém Aí o pobre vai lá E vota no Lula Não Percebem Aquela Aquela rixa De classes sociais Que existe no Brasil Que tem destruído Tanto o país Que tem destruído Tanto aquilo Que a gente acreditou Aquele O favelado Maloqueiro Não o favelado bom Que tem o favelado bom Eu tinha uma empregada Em casa Que ela morava na favela Era uma das pessoas Mais honestas Que eu conheci Eu viajava Deixava a chave Na minha casa Deixava tudo Na minha casa Deixava Absolutamente Chave de carro E tudo mais Nunca tive nenhum problema Com ela Adoro Rose Abraço pra você Mas tem o favelado Maloqueiro Que é aquele Que quer assaltar Quer roubar Mas ele não quer roubar Você porque você Tem uma Ferrari Ele quer roubar você Se você já tiver Um Honda Civic Um Corolla Já tá ótimo Ele quer roubar você E quer te matar Porque você já tem Uma coisa melhor Do que ele Você tem um tênis Poxa Você tem um tênis Ele anda de chinelo Você tem um tênis Ah então ele vai te roubar O tênis Mas ele vai aproveitar Na hora que ele tá roubando Pra te humilhar E pra te matar Essa é a rixa De classes que existe Essa é a rixa Que destrói o Brasil E que não depende Só do político Depende do brasileiro Querer tirar Essa Essa situação Péssima De dentro dele Quando eu vim pra cá Eu já viajava Há bastante tempo Eu passava já Há bastante tempo Nos Estados Unidos Uma empresa aqui Ela existe aí Ela vai fazer 13 anos Agora No dia 20 de dezembro Então Antes disso Eu já tinha morado Pra estudar Já tinha um contato Muito próximo Com os Estados Unidos Meu pai Era uma pessoa Que tinha uma cultura Muito grande Então ele sempre Me incentivou A ir conhecer Coisas fora Do país Do Brasil Eu não entendia Uma série de coisas Eu não entendia Por que a minha empresa Tinha que Se eu fosse precisar De um capital de giro Eu ia pagar Uns juros absurdos No banco Pô, mas se eu estou Precisando de dinheiro Eu ainda vou Sustentar um outro sistema Eu não entendia Eu não entendia Porque quando eu entrava No mercado livre Por exemplo O cliente me comprava hoje Mas eu só recebia Depois de 30, 40 dias E se eu quisesse antecipar Eu tinha que pagar outra taxa Além daquela que eu já pagava Pra operadora Mas por que isso? Eu sou instituição financeira Eu não sou Eu não empresto dinheiro Pro mercado livre Se o mercado livre quiser Ele pega um capital de giro No banco Mas se eu for pegar O capital de giro No banco Eu pago juros O mercado livre não Então eu começava A questionar Uma série de coisas Quando eu vim pra cá A minha empresa Já existia aqui E a primeira vez Que eu fui no banco Ela já tinha 2 anos Eu vim pra cá Ela tinha 4, 5 anos Mais ou menos Primeira vez Ela tinha uns 2 anos Mais ou menos Eu fui no banco O banco me ofereceu Uma linha de crédito Com juros De 2,5% Ao ano Falei Pô, mas como assim 2,5% ao ano? É, 2,5% ao ano Sua empresa já tem Mais de 2 anos Ela tem uma movimentação Financeira bacana Se o senhor quiser Nós temos aqui Uma linha de crédito Era pequena Era pequena Era baixa Mas não importa Eu comprava coisas aqui Eu vendia coisas aqui No cartão de crédito A empresa recebia no dia seguinte Hoje Até hoje assim Eu vendo pra um cliente Emito uma nota fiscal O cliente pagou essa invoice No dia seguinte Tá na minha conta Eu não sou instituição financeira Mas o brasileiro Ele tá acostumado a ser Então o que ele faz? Ele vende no Paypal Fica 30 dias sem receber Ele vende pra um cliente No cheque Pra minimizar os custos Na verdade ele fica Sem receber do mesmo jeito Porque ele tá segurando Os cheques do cliente Ou seja Ele tá usando o capital dele Pra bancar A operação do outro Como é que se chama isso? Instituição financeira Todo empresário no Brasil É uma instituição financeira Então ele tem que cuidar Do dinheiro dele Do dinheiro do terceiro Das ações trabalhistas Eu cheguei Ouvir de funcionário meu Poxa Ô Daniel Bacana esse carro Que você comprou Me trata bem aí Senão daqui 6 meses Eu peço demissão Eu vou tomar ele de você Na justiça trabalhista Você vai falar o que Pra um desgraçado desse? O cara Olha pra você Ele não olha pra você Com admiração E fala assim Poxa Ele trabalhou muito Ele estudou muito E eu bato muito Nessa tecla de estudo Que é uma coisa que sim Que realmente Eu acho que Que muda A perspectiva Da vida das pessoas Principalmente Quando a pessoa Acredita nela própria E resolve empreender Em alguma coisa Resolve tirar do papel Tudo aquilo que ela Aprendeu na vida dela Ela com estudo Faz uma diferença bacana Um conhecimento técnico Faz uma diferença Bacana nisso E aí você começa a olhar E fala assim Poxa Mas eu pago um monte de imposto Eu sou instituição financeira Eu financio coisa pras pessoas Eu tenho que lidar Com uma inadimplência absurda Eu tenho que lidar Com todos os riscos Que eu não posso comprar um CIV Que eu tenho que mandar blindar É o preço do meu carro Mais o dinheiro da blindagem Que eu não sei quanto custa Hoje no Brasil Então é um negócio insano Quando eu passei a ter mais contato Com o mercado exterior Comecei a perceber Que não era só nos Estados Unidos Na Europa você tem uma facilidade Muito grande Para alavancagem financeira Quando você tem um histórico Já de movimentação financeira Na empresa Você começa a perceber Que o Brasil foi feito Para esmagar a empresa O empresário Ele tem que Ele tem que realmente Dar seu jeito Porque senão Ele não sobrevive E é O político Contra A empresa Sempre foi assim Porque você tomar Dinheiro da empresa Você conceder Benefícios Para o Pobre Ou para o Trabalhador Vamos chamar assim Virou no Brasil Forma de eleição De se ganhar eleição E eu não conheço Nenhum político Nenhum Nenhum Em 43 anos Eu nunca vi um único político Que fala de verdade Olha, eu vou cortar Essa aqui Eu vou cortar aquilo ali Eu vou cortar esse programa Eu vou cortar aquele outro Eu vou cortar aquele outro Porque sem a empresa Não tem geração de trabalho Não tem geração de imposto Não tem salário mínimo Vai ter desemprego Vai ter um monte de gente Inventando Maracutaias Para criar 3, 4, 5 CNPJs Para que ela possa pagar Menos imposto E não morrer de fome Então ele cria Artifícios Para burlar o sistema Ao invés de Simplificar É a burocracia Destruindo a economia Em razão de troca de favores Da base O que mais tem no Brasil? Ah, tem gente mais classe baixa Então ótimo Vamos dar alguns benefícios Dar algumas migalhas Para essa classe baixa E a gente consegue ser eleito E a gente fica aqui Na mamata Durante 4 anos Talvez 8 E a gente reelege Um próximo sucessor Que vai continuar Na mesma mamata E assim é o Brasil Por isso Eu deixei de acreditar Se o Brasil vai mudar Nos próximos 5 anos Eu não acredito Não acredito mesmo Por melhor que seja O presidente que vai entrar Eu não acredito Porque para ter uma mudança Muito grande Ele precisa fazer Cortes muito grandes E hoje Para um presidente Fazer corte muito grande Num momento de crise No qual o Brasil Já vem Vivendo Pelos últimos 3 anos Se ele fizer um corte maior Ainda o país Afunda Despenca E ele vai ter Uma série de críticas E vai perder A base aliada dele Do dia para a noite Então é impossível Você conseguir Fazer uma mudança Que se precisa Da noite para o dia Mas a principal mudança Começa dentro de você E isso Eu tive essa consciência Há 5, 6 anos atrás Mais ou menos Eu demorei 2 anos Para me livrar Desse jeitinho E hoje Quando eu vejo Alguém fazendo isso Me dá arrepio Eu vejo a pessoa falando Poxa, eu quero ir morar aí Eu quero estar nos Estados Unidos Eu vou pedir meu visto Se der meu visto Aí eu vou fazer Um investimento De 10, 20, 30 mil dólares Nenhum país quer isso Nenhum Primeiro Você investe Você demonstra Sua capacidade Você demonstra Sua boa intenção Vista a consequência Vista a consequência Do seu projeto Do seu planejamento O visto É um bônus Que qualquer país Dá Para aquele que realmente Quer chegar no país Seja nos Estados Unidos Seja em Portugal Seja na Espanha Seja na Austrália Seja no Reino Unido É um bônus Que você recebe Por aquilo que você já fez Eu costumo dizer Que o visto É a gratidão do país Por aquilo que você já demonstrou É o voto de fé Que o país faz em você Por algo que você já demonstrou Sem você demonstrar nada Fica difícil É o velho brasileiro Querendo fazer O jeitinho brasileiro De achar que Eu vou conseguir Eu vou dar um jeito Se não der Eu vou para outro lugar E se não der Eu não vou para outro lugar É o jeitinho Que eu busco Evitar na minha vida E tento Passar para as pessoas Para que elas Pelo menos um pouco Se eu conseguir atingir Meia dúzia de pessoas Eu já estou feliz Para que elas mudem Essa consciência E quando resolvam Sair do Brasil Deixem as brasileirices Para trás Tá bom? É isso aí gente Obrigado Fiquem com Deus Um abraço Pensem nisso Fiquem com Deus